é o viaduto de tubo 3 é o viaduto de tubo 3 o trisolinda está nesse parque aqui agora tem equipamento para você exercitar bicicleta e tudo aqui embaixo do viaduto de tubo 3 o trisolinda está aqui embaixo do viaduto de tubo 3 Isso aqui é muito trisolido, não? Obrigado por assistir.